Olá, tudo bem? Nuconta ou PicPay? Qual dos dois rende mais? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, planilhas to go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Antes de falar da rentabilidade, eu quero fazer uma breve apresentação aqui do PicPay. Todavia, com relação à Nuconta, eu acho que dispensa maiores apresentações, porque a Nuconta é amplamente conhecida aqui no YouTube. Tem vários vídeos aqui sobre a Nuconta e sobre o Nubank e vamos então fazer a apresentação apenas do PicPay. Então, o que é o PicPay? Quem é o PicPay? Bom, aqui no site do PicPay, ele fala apenas que é um aplicativo e que foi criado desde 2012. Ou seja, não fala nada. Quem é o PicPay? Quem fundou o PicPay? Então, nessa breve apresentação sobre o PicPay, é sobre isso que eu vou falar. De acordo com a revista Exame, o aplicativo PicPay, ele pertence à JIF. O que é JIF? JIF é uma hold que controla a JBS, dona do frigorífico Friboi, e também o banco original. Então, agora você já sabe de onde que nasceu o PicPay. Então, nasceu dentro do grupo JIF. E aqui eu tenho um quadro que comprova a ligação do PicPay com o banco original. Aqui eu tenho a diretoria do PicPay e o conselho de administração do PicPay. Do lado direito, eu tenho a diretoria do banco original e o conselho de administração do banco original. Como você pode ver, aqui nós temos três conselheiros do PicPay que participam da diretoria ou da administração do banco original. Então, aqui eu tenho o Carlos André, que é diretor do banco original e que é conselheiro do PicPay. Tem o Raul Francisco, que é diretor do banco original e que é conselheiro do PicPay. E tem o José Antônio Batista, que é conselheiro do conselho de administração do banco original e também ele faz parte do conselho de administração do PicPay. Então, aqui está confirmado a ligação entre PicPay e banco original. Então, só para contextualizar, antes de falar da rentabilidade, o PicPay é um aplicativo de pagamentos. Você pode cadastrar um cartão de crédito do PicPay e utilizar esse cartão para fazer pagamentos. Ou você pode transferir dinheiro para o PicPay e utilizar esse dinheiro para fazer pagamentos. Esse dinheiro que você deposita no PicPay, enquanto ele está parado lá, ele rende 100% do CDI, igual a Nuconta, rende 100% do CDI. Então, do ponto de vista da rentabilidade, o PicPay e a Nuconta têm a mesma rentabilidade. Agora, do ponto de vista de produtos, é o que vamos ver agora. Então, do ponto de vista de produtos, a Nubank, que é dona da Nuconta, é uma conta de pagamentos que rende 100% do CDI. E a Nuconta, ela não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Mais recentemente, o grupo do Nubank criou uma financeira e essa financeira pode emitir RDB, que também rende 100% do CDI e o RDB tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Já o PicPay, ele rende 100% do CDI, mas não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, é isso. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre o PicPay. Eu olhei vários vídeos aqui no YouTube e ninguém falou da origem do PicPay, que pertence ao grupo JIF e tem ligação também com o Banco Original. Então, é bom saber onde você está colocando o seu dinheiro. Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído com mais essas informações. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e um abraço. Tchau. 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 Tchau.